E a gente abre esta edição para falar da criminalidade. Bandidos fortemente armados explodiram duas agências bancárias em Cedral, no Noroeste Paulista. Testemunhas disseram que mais de 10 pessoas participaram da ação que deixou os moradores com medo. Dona Tereza até se emociona quando a dona de casa ficou sabendo o que aconteceu, quis vir até a frente das agências bancárias, que funcionam na mesma rua, no centro de Cedral, para ver os estragos causados pelas explosões. Não tem nem palavra para falar, eu não tenho. Eu fico muito revoltada mesmo, muito triste. Porque, né, para que isso? Foram três explosões seguidas. Ivan, que mora bem ao lado das agências, ainda está apavorado. Ele conta que os bandidos praticamente tomaram a cidade e se posicionaram em pontos estratégicos para assaltar os bancos. Com fuzis e outros armamentos pesados, eles davam tiros para intimidar qualquer pessoa que se aproximava do local. Eles apontaram terror aqui na cidade. Todo mundo que mora aqui ao redor ficou com medo. A ação teria durado, segundo alguns moradores vizinhos, menos de 15 minutos, o suficiente para deixar a todos bastante assustados. E a cidade, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, tem tido que se acostumar com esse tipo de cenário. Dois meses atrás, uma agência do Banco do Brasil foi o alvo dos criminosos. Hoje eu acho, né, hoje já está normal isso aí. Por quê? Ah, todo lugar, né, a gente vê na televisão, isso já virou, ficou uma coisa normal, né. Os estragos causados pelos explosivos deixaram esta agência completamente destruída. Não sobrou praticamente nada. Do outro lado da rua, o prejuízo também foi grande. As imagens de câmeras de segurança do comércio local devem ajudar a polícia no trabalho de identificação dos marginais. O que se vê é um verdadeiro contraste entre a calmaria das ruas de Cedral e o cenário de guerra produzido pelos assaltantes. Foi uma tragédia aqui dentro de Cedral, né, nós nunca esperávamos por isso. A gente fica sentida, né, de ver isso daí, dói no coração da gente, porque as pessoas trabalham, lutam, né.